Oh, jeez! Ei! Quando é que o gás vai, velho? Oh, La Madrid, tio! Tá numa filmada? Ah, eu tô num tão. É! Eu tô num tão. E que é que é naquela e tem? Não sei se ele vai querer ter connosco ou não. Não temos carro? Falei! A imagem não é forte ou não? Falei! 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 Eu amo vocês, mulheres, mas eu odeio vocês, coi! Deixe eu gravar! Eu amo vocês, mulheres, mas eu odeio vocês, coi! Deixe eu gravar! Crips,Persos. Eu amo vocês, feminino queiram, mas eu escolhi e Barnuz. Eu acho que a era dela faz, fui fera? Nos CPR personaria. Não dám alta rendaします. Eu amo você comtimeos. Tudo bem a Seligón. Vamos! Derve! Vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! A LITER! A LITER! OOOH! OOOH! Eu tenho a foto na câmera, vamos lá. Ela foi na detenção, e agora ela tem que estar... E aí . . . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.